O que é que vocês são? Mais um episódio do World Showdown Geração 9 OU Usando um time de Archa Arcaludon Alguma coisa assim Usando um time de Ludon Melhor Dizendo Meu Deus, eu não vim preparado hoje, hein? Caralho, não consigo nem falar Com o que diabos ele devia começar? Com o Tzengulu, eu acho Contra esse cara aqui, como eu imaginei Pra colocar uns Spic Tá ligado? Se ele vai colocar Spic no chão Eu vou colocar Spic no chão também, ó Não tem problema Você coloca Spic E eu coloco Spic Colocaremos Spic Spic desse lado Spic do outro Spic por você mesmo, meu amigo Hum Agora ele pode estar pensando Eu vou trocar? Não Pelo visto ele não pensou nisso Usa Reination aqui Uh, Body Press Isso é ok Não tirou muito Eu tirei mais que ele, inclusive Ahn... Pro Scattered hoje, então No Roos Não faz mal Clica Willowisp No Samroth Fantástico Poder queimar esse cara Sensaço incrível Yep Clica o... Clica o... Glekoff Uma vez No Nookoff Sem botas pra mim, mas Eu não sei se eu devia ter imaginado Que ele ia usar Nookoff ou não Porque raramente eles usam Até onde eu sei Esse Torch Song Matou o cara Então sem o Rap Eu spino pra ele agora Olha que legal Olha que legal Mas eu acho que, né Foi ele que trocou Com o Shield Type dele Na frente Do meu Fire Type Então Ele não pode Culpar ninguém Além dele mesmo Puta que pariu Esse cara Hex Shadow Ball Ok Pelo menos eu não morri Então tudo bem Eu tinha que quebrar O balão desse maluco Ah Mas agora eu vou morrer Eu sou uma gênica Todo mundo God damn it Ah Deveria eu guardar O meu cara Pra um sec futuro Eu deveria aceitar a morte Porque ele tem Spike No campo Então eu não deveria Entrar com um Pokémon Aqui de brincadeira Eu não tenho nenhum Flying Type Então quem for entrar aqui Vai tocar nesses espinhos Tá bom, cara Leva o meu maluco Então Leva ele Mas e agora o que? Agora o que? Eu vou pro meu Grey Tusk O meu Tusk grandão Clica o Knock Off Aqui, tá ligado? O que você vai fazer a respeito? O que você pode fazer a respeito? Pode fazer nada Pode fazer nada Eu sei que você não é Max Speed Ninguém é Max Speed Quando usa esse cara aqui Absolutamente ninguém Então definitivamente Clica Knock Off aqui Talvez ele vá pro Skarmory Prevendo Headlong Rush Então Knock Off é sem dúvida A melhor jogada possível Até porque eu acho Que a melhor jogada Pra ele aqui É ele só sacar o maluco Na minha humilde opinião É claro Mas vamos ver Vamos ver O que vocês acham da volta Da geração 9? Eu tô achando que agora Os meus vídeos Eles podem Ser de qualquer geração E acabo dando na mesma A geração 9 agora Já é notícia velha Já perdeu o hype e tal Então não é como Quando a geração 9 lançou Os meus vídeos Tavam tipo 1500 views Porque é novidade Uau Agora não Agora é basicamente A mesma coisa Geração 7 8 9 1 Que tal um vídeo De geração 1 hein Já faz um bom tempo Desde o último Por acaso dá pra notar Que eu tô enchendo Linguiça aqui Porque o cara Não faz a jogada dele Que maravilha Já começa com o cara Não fazendo jogada nenhuma E me fazendo perder Todo esse tempo 2 minutos e meio Da minha vida perdidos Porque o cara Não quis jogar Ele podia só ter desistido Mas né Isso faz sentido demais Nem fudendo Que esse cara Tá usando um Among Us Depois do Slip Ter sido banido Impossible Cara É impossível Você fazer esse bicho Aqui funcionar Eu não acredito nisso Nem por um segundo Nem por um fucking segundo Eu quero começar Com o rival aqui Já coloca o timer Aqui né Porque as pessoas Desse site Tem a tendência De não jogar É melhor já Colocar o timer Logo de cara Clica o Triple Axel Aqui no Among Us Maravilha Triple Axel Utilizada Hum Rocky Helmet É chato pra mim Mas não é de todo ruim Porque pelo menos Eu mato o cara Glorioso Glorioso Desculpa O Great Tusk Aqui O Shkery de hoje Aqui O Shkery de hoje Aqui eu vou No Raging Bull Que não tira muito Então eu clico Os Lack Off Aqui Sem nenhum problema Vou clicar com o Willow Esp agora Porra nenhuma O Shkery de novo Porque ele deve ir pro Serulade Ou pro Volcarona Talvez Mas o que importa É que Ok Raging Bull De novo O que importa É que eu use o Shkery de novo E Willow agora Agora sim Willow Agora ele vai pro Serulade Eu não consigo acertar uma Eu não consigo acertar uma Eu não consigo acertar uma Fucking uma Nada disso Nada disso Faz nenhum sentido Tudo bem Vai pro Tingle Aqui No Future Sight Future Sight Tá mais pra Fuck É Aqui o Mas é aquilo Ele tem Flash Fire Mas eu sou unaware Então eu não dou a mínima Pra esses boosts dele Shadow Sneak não tira muito Então é nóis demais Ele até troca pro Great Tusk Aqui E vagabundo é Botas Botas Great Tusk Show Vai pro próprio Great Tusk Aqui Booster Energy Knock Off Mal tira nada Por causa do Booster Energy Sendo comido E aqui eu clico Headlong Ah Não sei Talvez É ok Clica Headlong Rush Aqui Tira o Másco Metade Não posso reclamar Mas ele pode usar O Rapid Spin Mas ainda assim Eu clico Headlong De novo No Taurus Ok O dano No Great Tusk É permanente O problema é que Taurus é Leftovers Porque é claro Que ele é Ele não podia deixar De ser um merda É claro Que ele é Leftovers Então de volta Pro Skelly George No Raging Bull No Jaleco Pro Slowking Ele vai Ok Clica Will-O-Wisp O dano permanente É sempre bom Blood Bomb Não me envenena Muito obrigado E clica O Rex Aqui Super efetivo E dessa vez Tira muito Porque ele já está Queimado Ele usa Future Sight Ele deve trocar Aqui É Clica Rex De novo No Valk Vai pro Tingle Agora mesmo No Quiver Dance E usa Weird Wind No Quiver Dance De novo Glorioso Glorioso Clica Ruination Aqui No Bitter Blade Logo de cara Ok Não tira nada Obviamente Que set Foda Cara Que set De Servalete Foda Inclusive Reparo Aqui Que eu posso Ir pro meu Great Tusk E clicar Knock Off Nele Com toda Tranquilidade Do mundo Tirar o Leftovers Dele Vai ser Essencial Virar Blade De novo E aqui A gente vai Pro Skeletor Porque eu sou Unaware Dos boosts Dele E eu clico Rex Aqui Porque ele vai Pra Tant E agora Ele não pode Mais Vencer Esse One One Finalmente O Serulade Irá morrer Pelos seus pecados E ele basicamente Ah Que legal Que legal Que legal Cara Que legal Então Esse aqui É óbvio Ah Ele podia ter morrido Antes né Podia Mas seria Pedir demais Qualquer coisa Pedir demais Pra esse jogo Ok Eu posso usar Dele A cofre Na frente Do Slowking Então não é O fim Do mundo Só é Bem chato Mano E o maluco Aqui que não Entrou Nenhuma vez Coincidência É claro Que não Vai pro Team Glow No Equiver E a gente Já sabe O que acontece Aqui Giga Drain Não tira nada E é nóis Demais E é nóis Demais E aqui E a gente Vai pro Skelly George Uh No Double Dele Do Taurus Não tava Espelando Por essa Vamos lá Espelando Por essa Vai pro Arch Aqui No Raging Bull Vira Tera Flying E clica O Body Press Ele troca Nem Fudendo Que ele não Tem Nenhum Ataque Que é tipo Firing Com esse Taurus Mas nem Fudendo Meu irmão Future Sight Ok 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 Ficaram em defesa De novo Puta que pariu Por que que Slug Bomb Tirou tanto Por que que Slug Bomb Tirou tanto Cara What the Fuck Cês viram o dano Que esse Slug Bomb Tirou God Damn Uff E agora O Future Sight Também Eu mal consigo Vencer esse 1v1 Eu não irei conseguir Oh no Arch Você é um merda Tá O que é melhor O Body Press Ou o Flash Can Aqui Acho que não tem O que é melhor Tem o que é pior É Isso é muito decepcionante Extremamente Até Porque Puta merda Cara Se o Body Press Antes tirou 9% Então agora Vai tirar 20% Essa era a matemática Correta Eu acho Bom Já que ele deixou Já que ele decidiu Usar Future Sight De novo Eu vou ir pro meu Team Glue Dessa vez É Se ele vai me permitir Né Se ele vai me permitir Não tem por que Fazer uma jogada Insana Ou coisa do tipo Aqui vem o Taurus Eu posso ir pro meu Arch agora Num sec Raging Bull De novo O cara não tem real O ataque tipo Fire Inclusive Eu quero muito Esse Taurus morto Eu quero esse Taurus morto Pra ontem Moleque Slow King Ok Ele não vai sobreviver Ó O meu Psy Shock Eu espero Eu espero Que ele não sobreviva Ele sobreviveu facilmente Até não Ah não Ah não Why Why though Por que que ele sobreviveu Facilmente Até Why Bom Nada disso Saiu como esperado Nunca na minha vida Eu achei que um Taurus Diferenciado Iria foder tanto A minha parada Assim Uma Puta Que pariu Que Santo Counter Pro meu time Esse cara é Body Press Esse era o ataque Que eu achei que ele ia usar No meu Arch Cara Eu achei Mas né Estava enganado Show Real Wind De novo No Criver Dance Aqui o Slow King Show Botas De novo Why not Ah why not É por isso Porque as botas Na verdade não importam Porque ele pode ir pro Great Us Depois É Essa é uma ótima razão Do por que não Spike De novo E agora pro Taurus Cool Ah não Cara Nunca Antes Na minha vida Eu pensei Que isso ia acontecer Ah Fucking hell Cara Fucking hell Esse Taurus Aí é meio quebrado Cara Eu acho que Acho que os Mogon Podia fazer um bagulho A respeito Puta Que pariu Eu sabia Que meu time Era fraco Contra Firing Mas Quando você coloca O Taurus Diferenciado No bagulho Na equação Aí fica Além dos limites Moleque Fica além dos limites E o turn Awesome Awesome Cara Ótimo começo Ótimo começo Isso aqui é um Glasgow Eu posso lidar com isso Aí clica spike Não Eu não posso lidar com isso Porque tem um Slow King Bem aqui Cara Bom Enquanto eu não Tratalizar Eu posso lidar com o Slow King Também Spike de novo Naturalmente Clica o Flash Cannon Aqui Clica o Body Press Agora Porque ele vai esperar o Flash Cannon De novo Não Ele tá cagando Ele clica o Earthquake Na verdade Aumenta a minha defesa E eu faço um estragozinho Pouca coisa Nada demais Clica o Flash Cannon De novo No Protect Clica o Body Press Agora Cool Isso é um 1v1 Que eu vou demorar Pra ganhar Mas eu vou ganhar Em algum momento Pelo menos Já que eu tenho O Rest E o Chester E o Chester Earthquake de novo Tranquilo Tranquilo Cara Tranquilo Earthquake de novo Você não vai vencer Esse 1v1 não Quer dizer Eu vou vencer Por causa do Do Rest Mas eu não vou vencer Bem não É Com o Flash Cannon Fica bem melhor De fato De fato Com o Flash Cannon Fica bem melhor Clica o Rest Agora Clica o Flash Cannon Primeiro No Protect E agora Clica o Rest Volta 100% Clica o Flash Cannon Ele vai pro Heatran Show Body Press Ele vira a Terafly Mas quanto vai tirar ainda? Absolutamente nada Ele é o Magma Storm Entretanto Agora o Flash Cannon Não vai ser Filho da puta Com o Protect Não tira tanto Tiro bastante Pra me incomodar Entretanto E Tants Também Claro Claro Bom A boa notícia É que se o Art Morrer aqui Na frente desse Heatran Vai ser um Rapid Spin Fácil Tipo agora Por exemplo Vai ser o Rapid Spin Mais fácil da minha vida E ele vai ser usado Agora Obviamente No Magma Storm Que erra ainda Melhor ainda E clica o Knock Off Agora Ele usa Protect Claro Clica o Knock Off Agora de novo Knock Off Knock Off Maravilha Bom O Art morreu de novo E de novo Ele não fez porra nenhuma Mas 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 Pelo menos Ele resultou nos Spikes Vazando do campo Então é aquilo É aquilo Alguma coisa Não sei bem o que é Mas é aquilo Knock Off Mentira Quase nada Eu uso o Knock Off Ele vai para o Slowking Então ele vai ser o Willow Espiado aqui Aham 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 Clica Rex Uma vez O Dano é ok Mas nada demais Ele usa Toxic Uhum 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 Pro Evil Sim Pro Evil No Tiro Reception Exatamente Tal qual Como eu esperava Ele vai para o Iron Violent Mas ele não está rápido mais E com um Triple Axel só Vacuum Wave Ainda bem que ele não me matou com essa merda Pena que eu morri Porque eu sou o Life Orb Mas ainda bem que ele não me matou com essa merda Porque senão Moleque Aí sim Eu iria ter ficado maluco Se ele tivesse me matado com esse ataque Uhum Por que todo mundo tem que usar Slowking também Roubado do caralho É a mesma coisa Com todo jogador Nessa merda de site Ah Triple Axel também Oh não Oh não Não Dammit Por que Por que tinham que dar Triple Axel Para esse cara Por que Tudo bem Não está tudo bem Mas eu vou fingir que está Moon Bless O Tera Fairy vai tirar muito mais Não tirou nem perto do bastante Eu diminui o ataque especial dele Entretanto Então Isso muda alguma coisa Eu não sei o que Mas muda alguma coisa Só troca aqui Ainda é cedo demais Você sacar o Iron Wallet Só aceito o fato De que Não deu Só aceito o fato De que só não deu Agora ele não vai ser mais rápido Do que o Minha Oscarada também Mas Nós vamos ter que só aceitar O fato De que só não deu É Spike E Spike do outro lado também Ah O plano agora É ganhar o jogo Desse jeito Vai ser o jogo Mais lento Da história Mas Vai ter que ser feito Tenta não errar A Ruination De novo Porque eu meio que preciso Acertar esses ataques Tá ligado Esses ataques Meio que são A única coisa Que eu tenho Tanks E Ruination De novo Yapa Yapa Wild Wind Agora Nesse maluco Ele pode só ir Pro Glastical No Earthquake Mas ele decide De não ir Por algum motivo Eu agradeço ele É porque ele queria Usar Toxic Show Show Bom Toxic Cara Bom Toxic Oh yeah Bom Toxic Click Orfquake de novo Vai que né Ok Não foi Vai que né E ele não foi Beleza Wild Wind Provavelmente Provavelmente não tem Mais como vencer Esse jogo Porque o Miao's Carada Existe Mas quem sabe Cara Quem sabe Meu schedule de hoje Ele já perdeu O item dele Então quem sabe O Nocalf Talvez não tire nada Wild Wind Faz o trabalho dele Mesmo Com o Protect Clica Wild Wind De novo Só por causa De ele trocar Ou usar Sword Dance Miao's Carada É Botas Nice Eu adoro Cara Eu adoro Botas Eu adoro Pokémons Usando Botas É meu favorito Nocalf Já que eu não tenho Item E não me mata Eu queimo Miao's Carada Aqui E tudo isso Faz parte Do meu plano Perfeito Meu plano Perfeito Que obviamente Venceu o jogo Agora E nada Pode impedir O meu plano Perfeito Ah peraí Esse cara é Botas Puta que pariu Eu nem tinha percebido Que ele era Botas Também Pau no seu Ru Pau no seu Ru Moleque Tá ligado Pau no seu Ru É Pau no seu Ru Puta que pariu Filho da puta Demais E agora O Switch Pro King Gamers Também Awesome Awesome Só coloca Botas No cara Com Red Generator Que ideia Awesome Cara Hora do Thunderbolt Ah ok Ele tava pronto Pra só sacar Todo mundo Show Mas eu não peguei A ideia Eu não peguei A ideia Como que ele não Me matou aqui Tudo bem Eu vou conseguir O meu A minha sequência De críticos Show Então Queria muito Encher de soco Na cara O maluco Que deu a ideia De Heavy Duty Boots Como item Queria dar Tanta porrada Na cara dele Que ele iria ficar Inreconhecível Moleque No final Como eu odeio Esse item Que item Cancerígeno Cara Puta merda É tão Anti É ataque Porque Eu sei que Hazard Era visto Como A estratégia Do stall Mas não Cara Balance Também pode usar Hazard Pra caralho Só que Só não dá Porque todo Time Tem que ter 16 pokémons Com Heavy Duty Boots Então só não dá Isso é muito Foda E não no bom sentido Do foda Ah cara Você não podia Perder esse Kill Não com Life Orb Cara Perder esse Kill com Life Orb Não com Life Orb Cara Não me decepciona Desse jeito Moleque God damn Não seja Queimado Pro Flame Orb Também Thanks Thanks Clica Knockoff Agora Ok Pelo menos Meu rival Tá fazendo Coisas Pelo menos Meu rival Tá sentando Cacete Em todo mundo E ele acabou De vencer O Volcarona No 1v1 Então Finalmente Finalmente Coisas boas Acontecendo Ele vai pro Glass Esse cara Vai ter Atrizar Pra caralho Ele vai usar Protect Só Que é show Clica o Triple X Acho que Talvez ele só Quisesse ativar O Toxic Orb Dele Mas eu não Ligo Você podia Ter ativado Esse bagulho A qualquer hora Se ele teratalizar Eu vou considerar Como uma vitória Pra mim Em geral Honestamente É Obrigar o cara A teratalizar Pelo menos É útil Porque eu sei Que ele não vai poder Teratalizar No futuro Então Tenha a sua utilidade É Vai pro Great Tussk Agora Tentar girar No Spike No Spike ainda Naturalmente Clica o Rapid Spin Se ele for pro Goldango Clica Knock Off É o plano E ele morre Glorioso Glorioso Esse cara Esse cara pode ser Talvez Choice Vai pro Schergerd E não morre Estamos combinados Obrigado Estávamos mesmo Combinados Que ele não ia morrer Thanks Clica o Willowisp aqui E pelo menos Da próxima vez Que eu entrar Com o Great Tussk O Spino Vai ser garantido Desde que não seja Na frente do Aron Valance É claro Ok Clica um Willowisp aqui Vai ser útil Contra todo mundo Menos O Glasgow Que está Em vez Envenenado Em vez Nenado Já Ele está Poisoned Ele vai pro Glorioso Mas pelo menos O Glorioso É um Spin garantido Pro meu Great Tussk Eu não sei Que ele faça Um Double Muito foda Pro Aron Valance Mas eu não acho Que ele vai fazer Porque ele não é bom O bastante Pra fazer uma jogada Épica Desse jeito Então o Great Tussk Entra Eu estava correto Eu não ligo Pra ele estar Poisoned Porque só o que eu quero É usar o Rapid Spin É Talvez ele use Spike agora Não havia realmente Um Talvez Aqui Era óbvio Que ele usa Spike Oh well Sabe o que dizem Se não pode Vencê-los Une-se a eles Una-se A eles Vou falar em Câncer Que tal Esse Glasgow Hein God damn É Vou falar em Câncer Que tal Esse Glasgow Pior é que Eu nem posso Ir pro meu Skeletor Porque Né Ele tem Toxic Então ele é O Câncer Perfeito Ah Usa um Will Isp Aqui No Great Tusk Graças a Jesus Não é Botas Thanks Man Thanks Por ter a Consciência De que você Pode usar Múltiplos Itens Só se tem Uma ideia De como Botas É muito Filho da Puta De forte O cara Não usa Botas E eu me Sinto Feliz Tá ligado Eu sinto Que eu Fui Genuinamente Favorecido Com o fato Do cara Não ter Botas Pra usar Só se tem Uma ideia Só se tem Uma ideia Do quão Forte Botas É Ah pra Esse cara Aqui Já me Arrependi De ter ido Pra esse Cara Aqui Tamo Junto Caralho God Damn E ele morreu É Eu tentei Eu tentei Usar Aquele Cara Mas agora Eu vou Oficial Só aceitar O fato De que Não Deu E eu Vou dizer Pra vocês Que eu Tentei Mas não Pôde ser Feito Toxic É claro Clica Moonblast Aqui Até o Iron Valence Morrer Agora Se eu Fosse Ele Tentaria Um Duplo Protect Aqui Na moral Por que Eu não fui Pra Thunderbolt Whatever Whatever Eu sei Por que Eu não fui Pra Thunderbolt Porque Eu tive Medo De ele Trocar Porque Ele tem Switch Pra Thunderbolt Exatamente Por isso É E aí o Glástico De novo Então Você já Sabe O que Ele vai Fazer Protect Provavelmente Ele vai Pro duplo Aqui E não Teve Sucesso Então Agora É só O meu Skeletor E o Ival E a Galera Toda Vencer Esses Caras Aqui O Iron Valence Ele pode Ser Choice Carf E se Ele for Choice Carf Eu me Arrisco A dizer Que Eu já Perdi Se Ele For Choice Carf Esse Cara Aqui Eu Venço No Avion Com Triple Exo Ainda Bem Que Ele foi Para Esse Cara Primeiro Esse Aqui É o Pior Momento Possível Para Errar O Triple Exo Então Você Pode Ter Certeza Que Eu Vou Errar Agora É Se Eu Errar Esse Triple Exo Eu Já Perdi Basicamente Porque Ele Vai Usar Rapid Spin Aqui Garantido Para Tirar O Hazard E Ainda Ganhar Velocidade Ok Se Acertar Mais Uma Ótimo E O Cara Desistiu Maravilha Então Não Era Bom Esse Foi O Vídeo Eu Tentei Usar O Arch Mas Eu Não Obti Sucesso Pelo Vídeo Esse Não É O Set Correto Para Usar Ele Whatever Eu Não Preciso Usar O Set Mais Optimizado É Mais É Emocionante Desse Jeito Mas Ainda Assim 4 Jogos 2 Vitórias Meio A Meio No Mesmo Lugar Tá Bom Dê Like Comente Para Me ajudar Com Algoritmo E é isso Falou